Como vota PPS Senhor presidente, primeiro a presença da ministra Marta Suplicy nos honra já que foi aqui deputada e aqui esteve conosco já em outros mandatos mas senhor presidente, esse projeto da deputada Jandira Feghali tem o apoio de todos aqueles que militam na cultura brasileira nós temos no Paraná vários artistas, pessoas empolgadas com esses pontos de cultura e já nasceu no programa Cultura Viva em 2004 e lá esses pontos de cultura realmente funcionam aqui eu quero homenagear o Flávio Ferreira, o Lentília que é um abnegado, dedicado na linha daqueles que querem oferecer cultura ao povo e sobretudo aqui estamos falando em nome da bancada do PPS e do deputado Esterpan Nersessian, entusiasta do projeto e das correções que o Senado fez em homenagem à cultura brasileira